Douglas Fernandes Por aqui é bom a gente frisar aqui que um profissional da área ele precisa de no mínimo, no mínimo 10 horas de conversa e também de aplicação de exercícios psicológicos com um assassino como esse pra tentar aí traçar o perfil deste assassino mas a gente vai tentar entender com o Leonardo Faria que está aqui do nosso lado ele que é psicólogo forense e vai conversar com a gente que já trabalhou em vários casos importantes aqui no estado de Goiás porque o que a gente vai conversar aqui são hipóteses mas boa noite, o que pode ter levado este homem a cometer esses assassinatos? Boa noite Douglas, boa noite a todos que nos assistem é importante nesse momento a gente verificar duas linhas de pensamento acerca de um possível perfil desse sujeito o primeiro, se ele poderia ou não estar acometido aí de um surto psicótico que pudesse levar ele de fato a cometer esses assassinatos nesse caso, se é um surto psicótico ele vai ter ali uma alteração do pensamento e dentro dessa alteração do pensamento é perceptível a questão que envolve delírios como um delírio de perseguição como um delírio que ele tem que realizar alguma missão para executar essas vítimas isso tem um significado simbólico uma segunda linha de pensamento seria avaliar as características de personalidade presente nele como a dificuldade de lidar com frustração, a agressividade, a dificuldade de conter raiva as pessoas podem ter essas dificuldades e não serem acometidas de transtornos mentais isto é, características de comportamento e não seria uma doença propriamente dita agora, a verificação através de um procedimento que envolve uma avaliação psicológica forense de fato pode entender melhor a motivação para essa prática Leonardo, nesse momento, diante de tudo que você já viu sobre o caso a gente pode fazer uma comparação com o Lázaro? Bom, há características aí que se assemelham, né? como por exemplo, ele ter executado essas mortes de uma forma instantânea de uma forma impulsiva, né? e sequenciadas a questão que envolve também a prática sexual delituosa nesse caso, o estupro e essas características, né? que são semelhantes podem trazer também características psicológicas semelhantes também um detalhe que chama a atenção a infância do Anderson pode, de certa forma, ter contribuído para isso? sim, com certeza a formação da personalidade de um adulto ela tem muito a ver com o que se passou nos primeiros anos de vida com o que se passou na adolescência com quem que ele foi criado com quem que ele recebeu o afeto a questão que envolve limites, negligência e possíveis situações de maus tratos e violência na infância mas Douglas, tem uma coisa que a gente tem aqui que destacar, né? essas situações, elas podem explicar o comportamento mas não justifica ou seja, o fato de uma pessoa ter passado por experiências de violência na infância isso não justifica que na idade adulta ele venha cometer crimes com tamanha crueldade o fato de ele ter matado as duas mulheres, a criança e a mulher primeiro, depois ido até a fazenda do patrão roubado o revólver depois ido até a casa do vizinho, matar o vizinho para poder pegar o carro e tentar matar uma quarta pessoa isso mostra que ele premeditou o crime? bom, é interessante a gente verificar o que antecedeu, nesse caso, momentos antes do crime e o que aconteceu realmente ali, naquele local do crime onde ele veio a vitimar, essa mulher e a filha no segundo momento no segundo momento, também analisar só um minutinho aqui, Leonardo parece que o Branquinho precisa chamar alguém aí, Branquinho doutor doutor, olha só vamos com o Leonardo, gente que parece que ele tem informação com licença Douglas, doutor informação aqui para o Leonardo vem comigo a Raniele eu estou aqui com o tio, com o Daíl José ele é tio da Raniele é uma situação muito complicada muito triste, muito delicada até de falar nesse momento a mãe passou mal agora há pouco precisou ser amparada por algumas pessoas e é um clima de muita tristeza mesmo, né? o Daíl sim, com certeza a gente pede a compreensão de todos que estão no local peço a todas as autoridades para que venham conseguir manter esse bandido preso se conseguir pegar fazer a justiça peço a população também que nos ajude porque nesse momento vai ser muito importante e é isso aí é um momento de muita tristeza para todos que é da família parentes, amigos está todo mundo muito revoltado sim, muita revolta é muito grande coisas que cada um que está sentindo sabe muito bem o que é isso a gente pensa que não acontece na família da gente e hoje eu estou passando por isso infelizmente acontece como que eram a Ranielle e também a Geisa? nossa pessoas muito queridas por todos nós familiares, amigos madrinha tios, padrinhos madrinhas todo mundo pessoa muito querida não tinha o que queixa dela em nada a neném então não tem nem comparação de dizer, né? até porque um anjo uma criança ia fazer três anos e é isso aí o Wanderson pois não, Fred? infelizmente pode acontecer em qualquer família, né? isso aí pode acontecer em qualquer família nós estamos acompanhando ali com o Leonardo Gonçalves ele está no velório nossas equipes estão espalhadas ali inclusive você só acompanha com exclusividade todos os momentos dessa caçada a esse bandido aqui na Record TV Goiás montamos uma verdadeira força tarefa tem a força tarefa da polícia para buscar esse canalha aí e tem também a força tarefa da Record TV Goiás está o Leonardo Gonçalves lá no velório está o Fred Silveira acompanhando a polícia e está também a Mônica lá na delegacia nós vamos de novo com o Leonardo que está lá no velório olha, eu como tio dela eu não tinha muita aproximação dele eu conhecia ele sim de vista nem tinha muito contato com ele há uns seis meses para cá mas em termos de pessoas assim dele eu não tenho que assim aparentemente não era uma pessoa violenta até a gente descobrir que ele já tinha um homicídio entendeu mas aparentemente com a neném com ela era muito doce então por isso ficamos surpresos então antes do crime vocês não sabiam que ele teria tentado um homicídio já teve outro homicídio né já teve ele já foi estava em liberdade por esse outro homicídio e agora a policia está fazendo buscas e a família só aguarda por justiça que prenda o Vander sim com toda certeza todo mundo aguardamos peço a Deus as autoridades a população que nos ajude para manter ele atrás das grades nós queremos justiça obrigado senhor Daí pois é a situação muito comovente aqui no cemitério São Miguel em Corumbá de Goiás a população daqui é de cerca de 11 mil habitantes e tem muita gente vindo aqui para o velório que vai acontecer durante toda a noite os corpos serão velados a noite e o sepultamento de mãe e filha devem acontecer amanhã pela manhã a gente fica em oração né por essa mãe por essa filha por essa família infelizmente bandido não vem escrito que ele é bandido na testa dele Leonardo está lá no velório junto a família nesse momento triste tenho certeza que essa mulher não sabia que se tratava de um bandido que esse homem teria tentado matar uma ex-companheira daqui uns dias sabe o que vai ter que ser feito já fica aí para se desenvolver a ideia para se desenvolver um aplicativo não tem um aplicativo de relacionamento que lá dá o match não o negócio lá tem também que ter um aplicativo para quando você começar a sair com um cara ou pode ser também no caso uma mulher ter ali você jogar o nome dele o CPF dele o RG o que for e sair a ficha corrida dele porque eu tenho certeza que essa menina se tivesse vindo a ficha corrida desse cara né Douglas Fernandes se ela tivesse visto a ficha corrida desse bandido aí ela poderia não ter entrado nessa furada aí que acabou vitimando a vida dela eu quero perguntar para o doutor uma coisa aqui que ficou na minha cabeça martelando porque nesse caso esse homem já tinha cometido uma tentativa de feminicídio né já tinha tentado um feminicídio foi preso puxou cadeia por conta disso e agora num ato criminoso ele comete um feminicídio ele mata uma criança depois ele vai e mata um vizinho tenta matar a mulher dele e ainda tenta cometer o estupro dá para explicar isso? para mim isso não é um serial killer não é um serial killer é porque o serial killer né doutor o senhor sabe muito mais que eu ele tem um método ali geralmente as vítimas tem um padrão o que que é? é um sociopata? é um bandido comum? é um homem mal? é um... ah eu não sei nem nominar isso doutor tenta alinhar as coisas aqui para ver se entra na minha cabeça bom Douglas olha só que interessante a gente analisar sobre a pergunta que você fez para a gente considerar uma pessoa como serial killer ele tem que ter cometido no mínimo dois ou mais assassinatos em um período de tempo onde nós chamamos né de resfriamento emocional ele mata espera um tempo e depois mata novamente nesse caso há um padrão de vítima né há um modo desoperante que seria uma forma de poder cometer o crime que se repete esse seria o conceito clássico de um homicida serial por outro lado a gente pode ter pessoas que matam como esse sujeito aí matou né de uma maneira instantânea de uma maneira repetina e necessariamente não ser um um serial killer como eu havia explicado mas ter aí características que envolvem a dificuldade de lidar com frustração a dificuldade de lidar com agressividade geralmente essas pessoas né essas características elas acabam se repetindo durante toda a sua vida ou seja a tentativa do feminicídio que ocorreu lá atrás alguns no ano de 2019 pode ter sido a motivação para esse ato pode ser o mesmo que aconteceu agora quando está diante uma situação do qual há uma desavença há um conflito a pessoa ela não consegue naquele momento resolver o problema por meio do diálogo por meio da agressividade doutor Leonardo sim pode ter acontecido algum fato que desencadeou essa reação desproporcional desmedida porque me parece que não tem nexo uma coisa com a outra ele mata a família depois ele se desloca até um vizinho poderia ter matado o próprio patrão dele não matou e aí ele poderia ter algum problema com esse vizinho será que algum estopim pode acontecer alguma explosão mas daqui a pouco o senhor me responde já já eu vou voltar aqui com o doutor Leonardo e a gente está sabendo também inclusive que a polícia está bem próxima de pegar esse homem a polícia está bem próxima de pegar esse homem é só aqui na Record que você vai acompanhar tudo isso